Então, na verdade, o meu interesse era quebrar o preconceito à religião e que haja cada vez mais liberdade religiosa. Todo mundo tem direito de praticar a sua religião, inclusive de não praticar nenhuma. Ser ateu e descartar qualquer tipo de religião. Essa é a minha visão. Ora, eu tenho a vantagem de que, como toda a minha militância foi sempre na esquerda, e como eu conheço bem o marxismo, eu aprendi que o marxismo não é uma religião. Assim como o cristianismo não é uma doutrina de análise da realidade. Mas há muitos marxistas que consideram o marxismo uma religião, e ninguém pode ter duas religiões. Como há muitos cristãos conservadores que consideram o cristianismo suficiente para você analisar todo o fenômeno social. E não é essa a proposta do cristianismo. O cristianismo é uma mensagem de libertação social e espiritual. Mas quando você vai ao médico, você sabe que está doente, mas você precisa da ciência para te curar. Então, mesma coisa. O cristianismo propõe uma série de valores, mas ele não descarta as mediações políticas, ideológicas, científicas. E eu diria, inclusive, a análise marxista. Porque eu considero a análise marxista mais apropriada para entender a sociedade do que a análise capitalista. Interessante essa questão da mediação, entre o que se propõe a ser um método de análise da realidade... Exatamente. E outra que é uma convicção de fé, que é uma experiência espiritual, que tem repercussões sociais. Então, a teologia da libertação, justamente ela utiliza como ferramenta para a análise da sociedade a lógica dialética. Porque hoje, no mundo, só existem duas lógicas. A do capitalismo, que é a lógica analítica, que nunca estuda as causas dos problemas, só fala dos efeitos. Por exemplo, você lembra aquele quadro durante a pandemia, no Jornal Nacional, Solidariedade. Então, pessoas recebendo cestas básicas, mobilização das empresas. Agora, por que alguém precisa de cesta básica? Por que tem gente que mora na mansão e gente que mora na favela? Então, a lógica analítica não entra nas causas. Ela só trabalha os efeitos. A lógica dialética, a primeira coisa que pergunta é por que existe desigualdade? Por que existe desequilíbrio ambiental? E isso não interessa ao sistema. Porque o sistema quer criar recursos paliativos para amenizar os efeitos, mas não acabar com os efeitos, porque seria um suicídio sistêmico. Seria acabar com o sistema. Então, isso me deu a vantagem de poder ter um diálogo com o mundo socialista muito tranquilo, muito respeitoso, porque eu sei falar a linguagem deles. E quando eu entrevistei o Fidel, que resultou no livro Fidel e a religião, que vendeu 3 milhões de exemplares, só um milhão em Cuba, e Cuba tem 11 milhões de habitantes, é um fenômeno. Por que é um fenômeno? Porque Cuba tinha herdado o preconceito religioso da União Soviética. Quando eu cheguei lá, havia um ateísmo oficial. E eu perguntei para o Fidel, por que vocês são um Estado confessional? Ele levou um maior susto. Como confessional? Somos ateus. Eu falei, comandante, afirmar ou negar a existência de Deus é mera confessionalidade. E nós estamos na modernidade que exige Estados e partidos laicos. Nem a favor, nem contra a existência de Deus. Laicos. E ele falou, você tem razão. Eu nunca tinha pensado nisso. E depois, eles mudaram o estatuto do partido e mudaram a Constituição Cubana, que hoje os dois são laicos. Ou seja, um cristão pode ingressar no partido. E acabou esse negócio de ateísmo científico. Que eles diziam, ateísmo não pode ser científico. Porque o ateísmo é uma forma de crença. Eu creio que Deus não existe. Mas não tem como provar nem que ele existe, nem que ele não existe. É uma questão de convicção íntima. Então, isso me permitiu resgatar a liberdade religiosa em Cuba e depois se estendeu a muitos países. Eu tenho um livro chamado Paraíso Perdido, Viagens pelo Mundo Socialista. Durante 33 anos, eu viajei por esses países. E justamente com essa proposta. Mas só que o muro de Berlim desabou, então eu cheguei já no final da festa. E não pude... E aí veio lá a sociedade capitalista, democrática, com toda a liberdade religiosa, mas também com todo o viés nefasto da desigualdade, da exclusão, da pobreza, o que não havia antes. Quer dizer, o socialismo tem a vantagem de lidar muito bem com a questão da justiça, mas ainda dando passos na questão da liberdade. E o capitalismo potencialmente lida muito bem com a liberdade, mas está longe de lidar com a justiça. Então realmente é aí que a gente precisa caminhar para uma sociedade que consiga conciliar os dois fatores.